Saúde sexual e reprodutiva. Um assunto muito delicado de se abordar nas comunidades moçambicanas. Em causa, estão os mitos e tabus à volta deste assunto. Em algum momento muitos pensam que nós quando damos palestras de saúde sexual e reprodutiva estamos a contribuir para que os adolescentes e jovens possam fazer mais sexo, mas não é exatamente isso. O que nós achamos, o que nós estamos a fazer é prevenir-se, dar a palestra de muda, prevenir-se em prol daquilo que são as consequências ligadas à própria saúde sexual e reprodutiva. Tem que ter muita calma com elas, cuidar, explicar as coisas com nome. Eu acho que já não deve existir o tabu para essa idade porque elas vão crescendo, curiosidade. Sabemos que atualmente, ou assim como antigamente, nós preferimos contar as coisas aos nossos amigos do que levar aos adultos que podem nos ajudar, ou ativistas assim como nós. Os jovens ativistas revelam que às vezes os pais se revoltam contra os ativistas, acusando-os de estar a incentivar um comportamento desviante aos seus filhos. Dentro das escolas também temos aqueles que damos palestras para os adolescentes e jovens, de repente levam a informação e nós damos, vão dar aos seus pais. E os seus pais voltam às escolas e começam a reivindicar porque nós estamos a ensinar, a fazer sexo. Adolescentes ouvidos pela TV Surdo confirmam que conversam um pouco com seus pais sobre este assunto. Um converso, mas só meditam algumas coisas, não são todas. Mesmo com estas adversidades, os jovens ativistas não desistem e tentam garantir que mais jovens, adolescentes, tenham acesso à informação sobre saúde sexual e reprodutiva. E resultados são animadores. Como ativista, eu tenho visto muitas mudanças. Primeiro porque quando vou, dou palestra, não só dou a informação, dou a formação também, de modo a ver resultados. Não só dou a informação, faço aquilo que é o acompanhamento. É saber da vida sexual. Mas como estes jovens se tornaram ativistas, interessaram-se em partilhar informações sobre saúde sexual e reprodutiva com outros jovens adolescentes? Eu comecei sendo fotógrafo do Simão Arthur. Eu fotografava para ele, quando ele fazia as suas atividades aqui na escola. Nós já éramos estudantes daqui do Guazamitim. Foi quando uma vez ele propôs-me o desafio também de estar a fazer parte daquilo que é em prol da juventude. Então, ele um dia desafiou-me, disse que podia palestrar também, falar tudo que tem a ver com a saúde sexual e reprodutiva. Foi quando comecei assim, já a minha paixão pela saúde sexual e reprodutiva. Eu, na verdade, me tornei ativista de HIV quando estive na escola primeiro. Tive uma formação, fui chamado a uma formação em prol da saúde sexual e reprodutiva. Daí que tivemos uma formação e também tivemos vários temas, como por exemplo, HIV. Daí que gostei muito da formação e percebi que, na verdade, o Moçambique também precisa de mais palestrantes, de mais ativistas que possam levar a informação da saúde sexual e reprodutiva, em particular da HIV, para os próprios utentes. No exercício das suas atividades, estes ativistas trabalham em colaboração com a Amodefa.